Bem, pegando alguns dados interessantes de esses novos artefatos, diga o Rook que me encontre em volta nesta estaciona. Prova-se, Vladimir. Está em seu caminho. O que me move aí, né? O homem. Claro que são os sonhos. Imagina se eu não tivesse vontade de explorar o universo, mano. A vontade que me move. Determinação. A nave é só o veículo, né? Tá. Deixa eu ver agora aqui nossa próxima missão rumo ao desconhecido. Fale com o Vladimir. Entendi. Tem o vazio, né? Que eu tenho que ir pra Aquila e tenho que falar com o Vladimir pra fechar essa missão aqui que é o que eu tô. Beleza. Vamos lá. Vladimir só dá um TP lá, né? Porque a gente fica aqui fora. No olho. Dá um fast travel pra lá. Muito bom o fast travel, né? Que você. Ah, ela vai voltar pra lá também. Ah, não. A Andreja, acho que vai ficar comigo. Andreja. Got your ping, loud as a bell. Eyes ready to let you aboard. Hello. Now that those artifacts aren't just blips of hope in the Blackest Sea, I found an interesting pattern. The grav anomaly generated by one of those artifacts, it matches one on another planet. A bigger one. Uma grande. Como não vimos isso antes? Essa uma tem sido na minha lista de sites possíveis de artefatos por um tempo, mas o profil não se adequou. Agora que temos mais artefatos, as similidades são tão claras como o dia. Beleza, então vamos nessa. Beleza. Fechou. Vai até Proxion Treceiro. Vamos pra esse, então. Vamos pra esse próximo artefato já. Vamos nessa. Tá cheio de gente a nave, hein? Quer dizer, mais ou menos. Você se olha bem. Falando nisso, eu tenho que fazer um episódio de fazer um assentamento, né? A gente vai fazer isso depois. Beleza. Missão para... Não sei para onde. Para cá. Opa, foi mal, foi mal, foi mal, sem querer. Porque o motor está rápido. Para cá, ó. Proxion A. Vamos nessa? Vamos ver que ele não está virando lá. Vamos ver que ele não está virando lá. Opa, ó. A gente vai ver que ele não está virando lá. A gente vai ver que ele não está virando lá. A gente vai ver que ele não está virando lá. A gente vai ter queira. A gente vai levar a casa. Vamos lá. Não deu para ir por aqui, vamos para cá. Procyon Ei. Vamos fazer essa dobra, hein? 3, 2, 1. Bora. Sistema Procyon Ei. Procyon terceiro. Estou no planetinha. Nível 10. Bom demais. Gostoso explorar aqui o espaço, viu, mano? Deixa eu ver aqui. Nível 10, né? Eu queria botar sabe o quê? Geologia? Não. Agora não. Astrodinâmica? Agora não. Design industrial espacial, engenharia de armas, zoologia. Recebe mais recursos orgânicos comuns de criaturas e coleta sem feri-las. Ah, legal. Entendi. Botânica. Eu não sou o cara da ciência, mano. Eu queria botar ciência, hein? Gastronomia, comércio, sucata, roubo. Eu posso botar em persuasão, né? Está bloqueado ainda. Portividade, levantamento de preso, bem-estar, fitness. Pilotagem. Agora você pode usar propulsores da nave. Mas eu não já uso. Tá. Sistema de motor. Pá, pá, pá. Sistemas automatizados de arma. Treinamento para ataque proporcionado. Paria. Projetos especiais. Esse daqui que deve ser massa. Vamos... Vamos botar aqui mesmo. Tem tanto astrodinômico quanto geologia. Obtenho mais recursos inorgânicos raros de objetos à superfície. Não vou botar esse não. Vou botar esse daqui que eu acho que vou viajar mais longe. É. Não sei se é um gasto em ponto aqui. Espera aí. Cara, estou em dúvida. Vou deixar aqui por enquanto quieto. Depois eu vejo. Vamos fazer o favor de... Escolher o local de pouso. Escaneando mais um planeta. Anomalia do leitor. Beleza. Caraca, esse planeta parece que é todo oceano. É isso mesmo? Oceano. Que massa. Aqui é todo oceano, velho. Que doido. Beleza. Vamos pousar aqui na anomalia do leitor. E tem graminha. Atenção, velho. Não, e... Seu oposição, velho. Deixa eu botar minhas coisinhas aqui. Estas, né? Tentar os recursos aqui, ajuda também. Vixe! Insano, viu isso aqui? Fuzil em comum. Usa calibre 50. Que doido, viu? Ó, eu tenho duas usando 77 milímetros. Então essa Ion aqui é a mesma bala dessa daqui. Eu não uso muito essa, então eu vou descartar essa daqui. Se bem que ela é até mais fraca, na real. Calibre 50. É, essa daqui eu não tenho não. Vou botar aqui na... Favoritar, não tem não? Favoritar? Aqui não. Tá, deixa eu ver. Eu não tinha visto essa arma não, hein? Favoritar aqui na 6. Tá. Fechou. Vamos lá. Caraca, olha só esse planeta. Que massa, velho. Bora sair, bora sair. O cara é... O cara é animado para explorar, né? O personagem principal aqui é meio perturbado. Abra leitor portátil e procure distorções em seu campo de visão. Tá. Parabéns, Capitão. Parabéns. Parabéns, Capitão. Parabéns. Mato do pântano. Fauna, 10. 10. A fauna daqui é 10, irmão. Tá maluco? Ó o ovão. Raiz, ó. Tem alteração gravitacional aqui, ó. Pra cá, hein? Tem uns bichos ali alienígenas, né? Daquele jeitão que a gente gosta. Rasteiro coral, o nome desse bicho. E tem outro aqui, ó. Octoverme. Olha só os bichinhos, velho. Que engraçadinhos, hein? Cu. Ou melhor, cobre. Lodobrejo. Dá uma exploradinha aqui, né? Opa, peraí que o bicho ficou puto comigo. Ih, a Andréja veio comigo. Cadê a Sara, mano? Tá, dessa vez eu vou com a Andréja, vai. Eu peço pra eles entrarem na minha equipe e aí vem o outro cara. Putz, a Andréja ativou o bicho ali, velho. Na moral, velho. Uma planta, brother. Uma planta que luta, brother. Uma planta lutadora, irmão. Uma planta lutadora. Eu peço. Ali é foda, viu, Andréja? Dangerously low temperatures aqui. Keep an eye on your vitals. Meus vitais já era. Tá, deixa eu continuar minha busca aqui. É pra cá, ó. Tá dando... Interferência. Pode ser ali, ó. Pode ser ali, ó. Opa. Parece que o sol está começando a nascer, hein. Ah, pô. Esse bicho aí é grande, viu. Que que bicho é aquele ali? É outro bicho, viu, velho. Caraca, aquele bicho ali é grande, viu. Ah, líquidos e iônicos, ó. Caracoral. 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 São cada vez mais bonitos os bichos. Ó. Tá, fica ali ali. Tem umas ruínas muito desescimadas. Insanas ali, véi. Vocês tão vendo ali? Esse bicho grande lá é foda de identificar, ele é bem grande, véi. Raiz fétida podre. Aqui é podre, bicho? É tipo um cocôzinho. Peguei. Tá bonito aqui, hein. Olha só. Top, viu? Ponte da Anomalia. Achei. E tem uma super ruína aqui, bizarra. E tem uma super ruína aqui, bizarra. Ninguém nunca achou isso aqui. Tá certo. Será que são as ruínas dos Elfos da do Oblivion, hein? Isso é o que estamos procurando? É isso. Eu não tenho palavras. Tempo Eta. Pô, eu queria tá com a Sara aqui, véi. Que pai, é? Tá de boa. Já comecei a historinha com a Sara, queria continuar com ela. Oi, Andréja. Andréja. Caraca, é um templo de metal, véi. Tempo Eta. Ei, se eu tô no Tempo Eta, eu acho que eu consigo voltar lá pegar a Sara, hein. Vamo lá. Olha essa estrela aqui, que foda. Ela é azul. Insano, véi. Ahn, deixa eu ir lá. Ela não fica na nave, né? Ela fica na... Na guarida. Vou andar com a Sara aqui, eu acho que a Sara vai me dar coisa boa. Descobri o templo, né? Voltar aqui pra avisar pra eles. Vai lá. Cara, foi muito bom. Vocês não tem noção, eu encontrei o templo. Mas eu não entrei, hein. Mensagem da mãe. Beleza. Deixa eu ver o que a mãe deixou. Oiano, meu amor. Eu dei uma olhada na nossa unidade de armazenamento esses dias e encontrei uma coisa que me fez lembrar você. Eu sei que agora você é alguém importante e não tem mais tempo. Mas adorarei que você viesse nos visitar. Sinto saudades. Muito amor, mamãe. Beijos e abraços. Eu vou voltar. Relaxa aí. Deixa eu só falar com a Sara. Sara Mago aqui. Ela não tá aqui embaixo, né? Ela não tá no par. Ela não tá na dispensa. Sara. Sara. Estou procurando você, Sara. Isso aqui tá inacessível. Sara, encontrei uma coisa, Sara. Sara. Esse daqui com certeza é o quarto do Vladimir. Sara. Ela não tá aqui, velho. Ó. Da outra vez eu encontrei ela aqui em cima. Só vai falta dizer que ela tá na minha nave, velho. Meu Deus. Eu viajei tanto pra descobrir que ela tava na minha nave. Eu acho que ela tá na nave, hein. Eu acho que ela tá na nave. Eu acho que ela tá na nave. Queria pegar essa armadura aqui, ó. Trava mestre. Pra poder... Pra gente travar travas mestres tem que tá... Com a segurança nível... Ahn... Nem sei qual é o nível, mas tem que tá no nível alto, hein. Vou pegar essa roupinha aqui. Tá. Deixa... Eu vou pro... Acho que a Sara tá na nave, mas... Antes de eu ir na nave tem que fazer duas coisas importantes. Antes da gente continuar a nossa missão. Primeiro é botar a barba, né. Porque a barba foi pro saco. Distrito de Tank. Nova Atlântida. Mas eu não sei onde é que é. Então eu não vou perder tempo procurando. A outra... É a Sara. A Sara Mago deve tá na nave, né. Então vamos... Ver se ela tá na nave mesmo. Cadê a nave, mano? Nova Atlântida. Nova Atlântida. Distrito do Tank. Do Tank. Tô doido pra voltar pro templo, cara. Ai que agonia. É самого saiva, né? Ela é outra de Bub terrain. Ver a gravidade está na게. Que é uma vantagem. Que você também pode daughter. aboutir com você. Eu surpreindo por um dia que elas são rápidas. Eu não gosto de estar em density pequena e colher em dentro do khelan. Eu não. Não. Caraca, olha só De novo, alguém falou sobre essa estátua Tem alguma coisa nessa estátua Os caras falaram O que será que ele quis dizer? Agora ela falou Será que mudou a visão do artista? Engraçado, hein? Engraçadinho 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 Claro que o Ennecronizante está sendo com a atenção Deus, por favor, algo está muito nervoso Capitão, faça sua acusação Qualquer aventura que você pode voar de fora Feliz de ver sua volta em casa Ela não está aqui não, brother Caraca, irmão Que vacilo, hein, velho Ela está na guarida, certeza Cruel, cruel Olha esse bicho aí Certeza deve ser da cidade aqui Ela está na guarida, cara Tem que procurar ela aqui Essas gramadas O cara está aqui Cara, eu vou procurar só essa vez Se ela não tiver, tchau, Sarah Não quero mais nem ver Da outra vez ela estava aqui, ó Uh, créditos Legal, ó Achei Bora, filha Bora, filha Bora, bora, bora Sarah, tu que é tu Agora sim Agora sim Dá para ir, né Próxion A Próxion 3 Templo Eta Agora vai Esses caranguejão aqui são doidos, viu, velho Moral Tem que arranjar um jeito de entrar nesse templo, né Comprar a porta Ornamental ceiba Peguei, viu Será que é aqui? Acho que é aqui, ó Vixi Olha lá Ah, Sarah Ah, porra, velho Que parada é essa daqui? Eita Caraca, irmão Que irado Olha só Não tem gravidade Que foda Que irado Olha lá Que foda Muito massa, ó Era para ter isso daí, pô Na estação Seria muito massa É, outra hora, né Que que tem aqui, mano Que eu tenho que fazer, pelo amor de Deus Entendi, ó Entendi Ali, ó Tem alguma coisa aqui Mala de Deus Mala de Deus Tô no meio da bola E agora Eu tô no meio do Porra! Vamos lá! O que é isso? Isso aqui é tipo um portal, será, velho? Ah, porra, vou virar o Dragon War, né? Ah, visão! Ixi! Porra, lá! Novo poder? Como assim, novo poder? Que loucura, brother! Aperte o tab para usar o novo poder. Que poder, mano? Tá ficando maluco? O cara é o Dragonborn. Dovo aqui, hein? Selecione a área superior para acessar os poderes. Cara, é superior? Poderes? Poderes! Campo Antigrav! Que isso, o cara virou titã! Gere um campo delimitado de gravidade ínfima. Ínfima! E contempla a verdadeira força de um planeta. Caraca, que loucura, viu? Campo Antigrav! Como é que usa isso aqui? Alternar o nome dos poderes. Como assim? Ó! Caraca, tem vários templos, ó. Templos não descobertos. Seis. Acho que são seis aqui, né? Aí o resto deve ser tipo evolução. Os caras botaram a mecânica do Skyrim, irmão. Brinca. E como é que usaram? O Z também, será? É. Que putaria é essa daqui, velho? Irmão, os caras botaram a mecânica do Elder Scrolls. Irmão, os caras botaram a mecânica do Elder Scrolls. Pra que que você viu isso, mano? Doideira, viu? Essa foi boa. Essa foi boa. Tá. Ai meu Deus. Agora quebrou, agora quebrou. Nossa. Que que é isso? Que que é isso, esse poder? O cara ganhou o poder da gravidade, mano. Que loucura. Tá. Vamos subir aqui pra ver. Que loucura, cara. Que loucura, cara. Que loucura. Deixa eu olhar rapidamente minha estação de pesquisa. Ver como é que tá as pesquisas aqui. É. Fabricação. Esse daqui tá quase... Acho que daqui vai dar certo, hein. Não tem não, ó. Tô à procura. O resto tá bloqueado. Vou ter que liberar quando eu ficar mais esperto. Mixologia 1. Não tem. Não tem jeito. Eu não vou te ajudar a murderar essas pessoas. Não. Caraca. Eu realmente preciso falar. Como você está, Dusty? Ela ficou puta, velho. Ela ficou puta, velho. Deixa eu download aqui que eu fiz sem querer. Me perdoa. A gravidade, hein. Olha. Eu não vou ajudar você a matar essas pessoas. Caraca, mano. Me desculpa, minha senhora. Que loucura. Que loucura. Que loucura. Decolando. Agora que a gente tem muito o que fazer nesse game, hein. Muitas coisas pra explorar. Alpha Centauri. Vamos lá. Missão. Para casa. Tô sabendo. Tô sabendo. Tô sabendo. Tô sabendo. Estão fechando a terra em Nova Atlântia. Tô sabendo. Tô sabendo. Tô sabendo. Tô saindo de terra em New Atlantis. New Atlantis. Então, estamos comendo no Sagebrook? Ou é apenas um corte rápido do Terrabru? Ela achou isso, ela quer sair. Se nós estivermos aqui, talvez possamos passar um pouco de tempo relaxando em vez de planejando. Sim, o que é? So long. CriX's bones! Olhe para você. Se você não se preocupa, eu vou começar a fazer alguns scans. Tipo, agora. Nós estávamos certo sobre a Anomaly, não é? Colocamos os olhos no ombro. Era uma construção, tipo um templo. Um todo ombro gerando uma signatura, apenas como o artefato. Um, Vladimir, olhe essas leituras. Os níveis cardiovasculares e neurológicos não estão na linha normal. Eu acho que vamos precisar de uma pequena demonstração. Precisa colocar os passos? Colocamos para ela. Tá. Vou salvar aqui, né? Esse aqui eu baixo todo mundo. Todo mundo viu isso, certo? Como um dedo literal dos céus. E também a consequência mais prática do nosso pequeno venturo até agora. Eu não tenho nenhum antigo navio para esse. Vou só chamar o estranho, o estranho. Foi o templo que ele fez isso. Eu vou usar em tudo que é lugar, não. Foi ele que fez isso, mano. Então, nós temos artefatos, um templo, e esse poder. Tudo conectado. Mais perguntas, mais respostas. Podemos encontrar mais deles? Nós já fizemos um dos scans. Nós já fizemos um outro dos artefatos que encontramos. Em teoria, pode haver um templo para cada vez. Ah. Mas siftando todos os sinais para identificar um combate é complicado. Impossível se não tivéssemos o certo artefato para comparar. E mesmo então, leva tempo. Vou acompanhar outra humanaria que você encontrou. Espero que seja outro templo. Não dá simplesmente para encontrar todos os templos para os artefatos que já temos? O que você acha? É uma teoria forte. Não consegui encontrar essa anomalia planetária sem os dados do artefato. Precisamos de um para encontrar o outro. Tá. Então, não dá simplesmente para encontrar todos os templos dos Fragments? Não de tudo em uma vez. Você vai precisar de levar a viagem de casa depois que você encontrou cada um. Talvez terá mais potenciais para você então. Entendi. Pois vamos nessa, né? Não pense que é apenas a fortuna que este templo respondeu a você. Os artefatos, as visões, esse poder que você teve. Tudo parece ser a mesma música, de alguma forma. Há bastante para pensar. De qualquer forma, peça um sorriso lá fora. Eu vou trabalhar em encontrar os planetas anomalias que adicionam os outros artefatos que nós temos. Eu tenho o poder do além, mas antes eu vou fazer o ninho vazio, que era a missão que eu peguei com o carinha, né? Prega se você tem perguntas. Prega se você tem ideias. Nós estamos todos aqui pela mesma razão. A mesma razão. A furtividade dela é insana, viu? Essa bicha aqui é boa, você garante. É isso aí, então? Nunca me desculpe de sair de retirement. Ei, Andresia. Constellation's got the writ of the righteous. I am. Keeps me young. Noel and I are going to set up an experiment to artificially simulate... ...stretches the mind to the far ends. You in? Not sure need is the word. Hard stopping might be closer to the mark. No worries. Maybe another time, right? I doubt it. More saying we don't know. And, uh, that you'll be the first to lose ignorance is blessing if it's bad. Anyway, we'll be with you as we all figure what this means. Artifacts sure keep being a showboat of surprises. How did you get involved with Constellation, Vladimir? Ever run the scholars on the Centaurus Proclamation? The original treaty that gave every human the right to colonize the stars? Stolen by some fools joke of a crimson fleet rook looking to trade names to captain. Site to sea pinned above my chair. Like the whole settled systems was mine for the taking. Time dances its years forward. And I'd retired. That's when our own Sarah Morgan walks into the tale. Fire in her eyes and her head full of intel I thought I had spent the labor's efforts burying. Of course, I didn't have the Centaurus Proclamation just lounging in my pockets. Belonged to the ship and her new captain in the fleet I had left behind. It's been a long time ago. But the short line of it, Sarah and I returned the treaty to the rightful owners. And I decided to hang around. Blending old pirate's wisdom to the mission. Entendi. Beleza. Vou deixar aqui quieto. Depois conversamos mais, Vladimir. Nós... Eu tenho que fazer aqui uma coisa importante, né? Que eu mencionei antes. Que é botar a barba de volta no personagem. Parece que bugou. E o cara não tira a roupa nem a pau, né? Deixa eu pensar. O que que eu faço? O que que eu faço? Eu sei o seu tipo. Mas o espaço gratuito é o espaço gratuito. Cara, onde será que tem barbeiro aqui? Eu não andei muito pela cidade. Vamos andar um pouco pela cidade, mano? Eu sei que aqui é a medicina, né? Dá uma voltinha aqui. Aqui não custa nada. Ó, tem a loja de roupas ali. Clown Tear. Orion Tower. Aqui não é onde fica a casa dos meus pais? Acho que é, viu? Vamos visitar eles aqui para ver o que que ela estava querendo falar comigo, a minha mãe. Não sei se era aqui. Dá para arrombar, né? Deixa quieto aí, deixa quieto. Onde é que era a casa dos pais? Não sei não. Mano, eu não vou arrombar a casa dos outros não, né? Vai que dá merda aí. Eu quero saber cadê o cabeleireiro. Eu quero saber cadê o cabeleireiro. Quatro. Vixe. C.J. Não sei o que é isso. Atena Tower. Espero que as suas dias vão bem assim que as minas. A última concerto de Hazani Luxe e os Luxites vendem em um recurso de 0.5. Centaurian Arsenal. Mercury Tower. Só tem as torres aqui. Ali deve ser o transporte, né? Que que é isso aqui? Chunks. Lojinha de Chunks, ó. É a loja do Minecraft. Engraçado. Kiosque Chunks, olha só. Você compra aqui os chunks. Chunks de cola. Engraçado. Daqui a pouco vai ter pra vender de verdade isso daí. Certeza. Pioneer Tower. Eu acho que era essa daqui que tinha os pais. Segura o elevador. É o apartamento da família. É esse mesmo. Vamos lá falar com eles. O que? Fla... quem? Flamenco. Ou... Nós poderíamos fazer salsa. Eu te disse. Minhas estrelas têm estrelas. A atividade vai te fazer bem. Mas dançar... Podemos... Eu não sei. Opa? Opa? O que é isso? Eu acho que você nunca falou dela Eu nunca vi ela fazer isso A mulher mais formidável que eu encontrei E cadê essa mulher? Eu não sei porquê Mas eu realmente acho que você iria Bem, eu estava indo através de storage E eu encontrei sua velha armadura Eu... Eu acho que ela gostaria de você ter Você tem aquela A mesma coisa Você está forjando seu próprio caminho Não apenas deixando a vida te torcer Assim e assim Nossa, uma armadura Muito obrigado, não sei o que dizer Doideira Não, estou de boa Deixa eu ver aqui essa armadura aqui Ela me deu É o tralho especial da vovó Olha, bonito hein Ele tem uma defesa física excelente De bolso Ele é bem mais leve E tem resistência a tudo basicamente Bom, acho que eu vou usar esse bicho aqui Esse daqui dá alta medicação E 40% de capacidade de carga É bom, é, mas... Ele é pesado, sei lá É, mais bonitinho esse daqui Traje da vovó Irado Beleza, vamos embora Vamos procurar o... Vê que eles podiam me falar onde é o barbeiro, né? Tá Hello Hello Dá um rust Isso aqui é um bar? Eu estou querendo entrar pelo vidro Bonito hein Mas eu não vou... Eu não vou nem entrar aqui para não pegar a missão Porque senão eu vou ficar fazendo a missão secundária aqui E não é o meu objetivo Meu objetivo é agitar meu cabelo Que era bem legal esse game Bom dia para um piquenique, né? Realmente está um dia bem ensolarado Tem coisa ali, hein? Vamos ver o que que é É óbvio que eu vou por aqui, ó É óbvio que eu vou por aqui, ó Hehehe Ai meu Deus Tem coisa ali, tem coisa ali 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 Galabank, esse aqui é o banco Outland, esse aqui é o Outland Que isso aqui, banco Caixa eletrônico, não, 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 roubar não Roubar não, tá doido? Deixa de loucura Caralho, minha senhora, tá aqui É um gol, hein Tó que o gol, deixa eu ver aqui O que eu faço, mano? Meu cabeleireiro É difícil encontrar o cabeleireiro É bom que a gente está explorando a cidade, já que eu não conheço a cidade Bem Será que é aqui? Sancto Universo, não é aqui Aqui é um templo religioso Freestar College Não, cara, eu quero um canto assim, meio A Phelion Rearim, não é aqui Sinceramente, não sei, viu Mast Deixa eu pegar o transporte Podia ser por aqui também O cantinho meio escondido aqui e tal Aqui é pro Mast Informações sobre Nova Atlântida Nossa história, diretório Instalações e serviços Autoridade, comercial, ANC ANSC GalBank Tá, ANSC Não vou ler esse daqui agora, não ANSC Talvez seja aí Deixa eu pegar aqui o veículo rápido Explorando Nova Atlântida, meus amigos Ah, tá aqui, ó Ah, tá aqui Mast Residencial Embaixada, não sei o que Terra Brew Space Port Security The Viewport Comercial SSNN Terra Brew Embaixada Varum Deve ser aqui nesse comercial Vamos lá Distrito comercial Difícil achar, hein Comercial Distrito Comercial Distrito Só aí reto Eu acho que eu não tinha Descoberto isso aqui ainda não, hein Sério mesmo Sendo um pouco de evidência E o fato de que eles Ocasional ainda Imploiaram os serviços Não se preocupe Você conseguiu isso? Bem-vindo ao infinito Nós não temos muito visitantes aqui Isso realmente faz o dia A infinitação é enorme Sendo um pouco enorme Sendo um sistema Não, eu quero um cabeleireiro aqui Cafézinho Tem coisa aqui em cima Cara, muito massa essa cidade aqui, viu Legal mesmo Valberg Que que é isso aqui, mano? Que que é Valberg? Argus Extractor Sai daqui Eu trabalhava aqui Whetson Whetson Ah, é um restaurante Tá, esse aqui é um restaurante caro Tá difícil encontrar, mano, o cabeleireiro, na moral Pode ser aqui, hein? Pode ser aqui, hein? Pode ser aqui, hein? Pode ser aqui Para tentar provar algo novo Ou Ou Para replicar o look que você viu E amado em outro lugar Ou Quero amar a sua reflexão No mirro Um pouco mais Nós temos você cobrado Todos os nossos serviços e recordes São privados E confidenciais Então Não tem necessidade de se preocupar Beleza Que bom É Esse aqui é seguro? Tá Beleza Isso tudo é seguro? Oh Sim, claro Claro Enhancer a tecnologia proprietária É absolutamente o melhor Nos sistemas Sistemas Há uma razão Por que nós fomos a marca mais confiável Para reconstrução e cirurgia de plástico Há duas décadas Tá Ok O que nós podemos fazer para você hoje? Olha aí o que você pode fazer por mim Primeiro Primeiro que trollou, né? Primeiro que trollou Começa aí já Cabelo 18 Pelos faciais É isso aqui, ó Pelo menos eu lembro que o pelos faciais era o último, né? Mas é loucura, brother Se você gostaria de fazer uma cadeira Nós estamos com o trabalho Ah, entendi, mano Eu estava com a barba porque eu estava com o traje, ó Aí ele tira Como se eu estivesse com o traje por baixo Aí ele tirou a barba Ah Agora fez tudo sentido, irmão Só tirar o traje, cara Esse então era todo o segredo, mano Sério? Entendi, beleza Então a gente estava com a barba esse tempo todo Não estava bugado, não Deixa eu falar com a Sarah aqui Agora que nós temos um momento Eu queria perguntar como você se sentiu Depois da sua experiência no templo Você tem dado todo mundo no Lodge um medo Por que você está preocupado com o que eu estou sentindo? Por que eu estou preocupada? Hum Vamos pensar por um momento Ah, sim Não é exatamente uma ocorrência em todos os dias Deixar um templo misterioso E absorver algum tipo de energia aliena estranha De dentro Não me sinto diferente como se sentia antes de descobrir o lugar Hum Eu acho que isso é bem surpreendente De acordo com o que eu ouvi Seu corpo absorveu uma quantidade quase inquantificável De energia De um tipo que não podemos nem começar a entender Nós estamos lidando com algo desconhecido Para a ciência moderna Quem sabe como esse encontro Há afetado seu corpo Ou sua mente Bom 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 Eu fiz direito Esse templo provou que estamos lidando com entidades de origem desconhecido O problema é que Nós não podemos nem começar a pensar O que era a intenção deles E onde eles foram Você acha que foi construído por alienígenas? É uma possibilidade que eu considero Mas eu não estou 100% convencida A única coisa que nós podemos ser certos É que a tecnologia que nós encontramos Põe a seres que vivem fora dos sistemas Eu acho que seres malevolos teriam me concedido essa nova habilidade Hum Talvez Talvez É apenas que Oh, eu tenho medo que estamos voando quase completamente blindados aqui Tudo que nós sabemos por certeza Neste ponto É que quem criou os artefatos São os mesmos seres que construíram o templo Neste ponto O que mais é só É apenas trabalho Eu posso, também, colocar em uma espécie E pôr Darts Em teórias Escrevidas No pão Desivindar esse mistério Será a maior descoberta Da história da humanidade Oh, meu Deus Absolutamente Mas nós estamos apenas No começo Há ainda tantas perguntas Que precisam ser respondidas Quem foi essa Estrutura maravilhosa construída Para acomodar? Quanto tempo Esses entidades Inhabitam nosso universo? Estão ainda Outro Em algum lugar? Talvez esses templos Tenham sido destinados Para a humanidade Desde o início Talvez Precisamos Precisamos Mais dados Para ser certeza É engraçado Eu sempre pensei Que os artesfatos Eram o fim De todas Desenvolvimento O mistério De nosso tempo Nunca Em meus maiores sonhos Eu imaginei Que isso iria levar A algo dessa Magnitude Eu só espero Que você venha através Isso O que seja Inharcado E eu pensando Que era objeto Dos seus sonhos mais insanos Mas essa aqui Tá meio paia né Não vou falar isso daqui não Não poderia ter uma parceira melhor Nessa jornada Não Hum Bem Obrigada Olha Eu já tenho Muito tempo De seu tempo Tudo que eu posso É promissar Que eu não vou te fazer Com esse mistério Solo O que possa acontecer Eu vou estar aqui Para te ajudar A cada passo No caminho Vamos lá Vamos lá Sarah Eu estava de lobo solitário No começo Mas tem que a Sarah É uma boa companheira Aqui Legal Opa Legal Mudamos a barba Exploramos um pouco a cidade E agora eu acho Que a gente pode ajudar A continuidade A nossas missões Antes de ir para o poder Do além Vamos para o ninho Do vazio Que é A gente vai para uma nova cidade Chamada cidade de Aquila Junto com aquele cowboy lá Que eu esqueci o nome